Logo lembrei do Igui, foi que insano, o melhor tá pica, barulhando pecos e viela da favela Mais uma vez, a minha fé se fez, inabalável, eu Já naveguei, no mar bravio, com a mente estável, assim sou eu Tirando onda até na dificuldade, me adaptando às adversidades Se tem nós tira chifra, se não tem também, as minhas forças não vem das novas de cem Sou pecador sim, eu sou errante, tudo que tenho vem do meu próprio suor Que eu sou, perseverante, sigo ditado nem melhor e nem pior Diferenciado, marrento se nojento não, pés no chão pra não tombar Poucos aliados, ligeiro com os pousadão, eu boto pra decolar Mais uma do DJ Pedro Mais uma vez, a minha fé se fez, inabalável, eu Já naveguei, no mar bravio, com a mente estável, assim sou eu Tirando onda até na dificuldade, me adaptando às adversidades Se tem nós tira chifra, se não tem também, as minhas forças não vem das novas de cem Sou pecador sim, eu sou errante, tudo que tenho vem do meu próprio suor Que eu sou, perseverante, sigo ditado nem melhor e nem pior Diferenciado, marrento se nojento não, pés no chão pra não tombar Poucos aliados, ligeiro com os pousadão, eu boto pra decolar Diferenciado, marrento se nojento não, pés no chão pra não tombar Poucos aliados, peito, ligeiro com os pousadão, eu boto pra decolar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E aí, quem é que sabe, jogador caro, só lançamento avaliado em milhões E aí, quem é que eu tenho, eu vou te ver Obrigado.